Nita Guimarães do canal JC Plantas de Orquídeas Hoje eu vou replantar meu picos e convido todos vocês para me acompanharem nesse vídeo Darei algumas dicas de cultivo dessa planta, como adubação, luminosidade, substrato, tipo de terra, tamanho de vaso Eu vou começar aqui mostrando o vaso para vocês Para o picos ele é uma árvore, todo mundo sabe disso Então se você vai plantar ele no chão, você tem que plantar ele longe da parede, longe das colunas No meio do jardim, porque ele é uma árvore, tem raízes muito fortes, muito grandes Que pode te trazer problemas futuros Agora se for num vaso, como eu vou fazer com o meu Você tem que usar um vaso pelo menos 30 centímetros de altura, com 15 ou 20 de boca O picos de lirata, ele é muito suscetível a pragas Então, para prevenir eu vou usar carvão, não vou usar pedras para adrenar o fundo Vou usar carvão, depois eu vou usar areia Carvão e areia, não vou usar pedras Porque o carvão ele vai me ajudar na questão de manter a planta saudável Porque essa planta ela é muito suscetível a pragas Por ela ter as folhas assim, muito longas E ela não gostar de ficar no sol, ela gosta só de claridade Ela é muito suscetível a colchonilhas, a pulgões E para evitar eu vou usar o carvão Que ele é melhor Ele é um defensivo natural Então vamos lá Um pote de arvão Olha lá no fundo Agora um pote de areia Terra adubada, terra boa Com homos de minhoca E ainda vamos acrescentar um pouquinho de NPK Para dar mais um reforço aí para a planta Vamos colocar Equivalente mais ou menos a 5 ml E vamos misturar Colocar mais um pouquinho Vamos completar o vaso Com essa terrinha Bom, eu vou completar o vaso aqui E depois eu volto Agora vamos tirar a planta do vaso Mexer o mínimo possível Nessa planta Para não quebrar suas raízes Certo? Colocar aqui no vaso E completar Olha que maravilha que está essa ponta Olha que lindo Linda, né? A visão aqui não está muito boa para mim Por causa do sol Centralizar bem o meio Centralizar bem o meio Segurar as folhas aqui E completar com terra Nesse cantinho aqui Está bem próximo do pai Das mesorquídeas de terra Está vendo? Da grapete Da samambaias O lírio da paz Porque ele é uma planta originária Da África do Sul Do continente africano Florestas úmidas Florestas úmidas Porém Frescas Com pouco sol Então Ele vai ficar aqui Até ele se desenvolver mais Quando ele estiver maior Maiorzinho Ele vai ficar dentro da minha casa E é isso que eu queria estar mostrando para vocês Replantado Com sucesso Ele está pequeno Está com mais ou menos 40 centímetros Mas olha É muito linda Essa planta Ela gosta de bastante luminosidade Aqui no Orquidário Tem isso para ela Tem bastante luminosidade Luz natural indireta Porque ele só pode ir para o sol Se ele for adaptado E esse aqui Ele chegou a pouco tempo Do Garda Ele não está adaptado Só pode ficar no sol Se ele estiver Adaptado Justificado Que é Nada mais é que acostumar A planta Aos poucos A ficar no sol pleno Sem queimar as folhas A gente vai adaptando aos poucos Mas eu não pretendo fazer isso Porque Ele vai ficar dentro de casa Então não tem necessidade De adaptar Essa planta Então é isso É uma planta belíssima Muito bonita É muito utilizada Pelos decoradores É notável Entre as outras plantas Você nota ela de longe Pode ver Tem várias plantas aqui Mas ela é notável Pelo tamanho das folhas Enfim Ela é uma árvore Muito notável Então deixe seu like Se você já gostou desse vídeo Curta e compartilhe com seus amigos Uma boa tarde E até o próximo vídeo Se Deus quiser